Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí ao CEDOS e Companhia. Então estou aí apresentando alguns erros que apareceram nas moedas das Olimpíadas. O erro principal aqui, ele está aqui embaixo do número 1. Vocês podem observar lá no número 1, nas duas moedas, observem bem nas duas moedas. O achurado não foi feito. Nesse aqui, nessa que nós chamamos de cara, os detalhes não apareceram. Não apareceu o rosto do jogador, não apareceu detalhe nenhum. E no jogador da esquerda também faltaram detalhes. Observem que lá em cima também existe uma particularidade diferente. Existe uma cunhagem que não é igual a de cima. O tipo de cunhagem que tem lá em cima, depois da letra L, não corresponde a essa aqui. Observem ali a lula de esquerda, temos ali a moeda de 1 real. Então, vocês podem ver que essa moeda aí não apresenta nenhum sinal desse achurado abaixo do número 1. Que é o correto, seria o correto. Então está aí alguns erros que apareceram. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.